E hoje, finalmente, terminamos a primeira parte da nossa leitura conjunta da Bíblia Sagrada. Terminamos o Gênesis, que é o livro que começa o Pentateuco, ou o Torá, que é o livro sagrado do judaísmo. O Pentateuco são os cinco primeiros livros da Bíblia, que começam exatamente com o Gênesis, que a gente vai falar e discutir aqui no vídeo de hoje. E uma curiosidade que muita gente atribui a autoria desses livros a Moisés, exatamente. Enfim, eu estou usando uma versão atualizada dessa Bíblia, que eu sou luterano, como vocês podem ver. Essa aqui também é uma Bíblia luterana de 1763, com o Inário, aqui tem o Inário também nessa. Mas enfim, se vocês quiserem achar essas Bíblias mais antigas, é no site Estante Virtual, tá? Estou deixando o link na descrição aí para vocês, se vocês comprarem, usem o meu cupom de desconto Evesel, ou Quarto dos Gêmeos, e usem o meu link na hora da compra, para eu ganhar comissão também do que vocês comprarem lá. E lembrando, quem quiser ler uma Bíblia igual da que eu estou lendo, também estou deixando o link aí para a Amazon, se for comprar qualquer livro na Amazon, usem o meu link, que é dessa forma que a gente mantém o canal aqui em pé. Lembrando, essa leitura aqui é totalmente de graça, acompanha quem quiser. Então eu preciso fazer meu jabazinho também, espero que vocês entendam. Uma coisa importante eu falar é que lá no meu Instagram eu faço lives, tá? Por exemplo, teve uma live só de discussão do Gênesis, então acho que é mais dinâmico também fazer ao vivo, né? Então me segue por lá, mas todo mundo pode participar também pelos comentários. Então eu vou dar a minha visão de várias coisas. Gente, eu anotei muita coisa aqui, então muita coisa eu vou falar lendo aqui, porque eu fiz vários tópicos, porque é muita coisa que acontece aqui no Gênesis, né? Muita coisa, eu não lembrava que eram tantas histórias assim. E várias eu vou falar bem rapidinho, assim, não vou me aprofundar muito. Agora outras eu vou me aprofundar um pouquinho mais, que eu achei coisas mais interessantes pra gente falar. Mas assim, gente, tudo tem um significado na Bíblia, sabe? Nada é jogado, assim. Então pesquisem sobre tudo, qualquer dúvida pesquisem sobre tudo. E a minha leitura de apoio é muito boa pra isso. Eu tô usando esse livro, ele é inglês, só existe inglês, infelizmente. Então tudo que tem ali de povos e tal, que tu não entende, ele vai falar aqui, sabe? Ele vai falar toda a definição histórica de cada povo, datação, com fontes científicas e tudo mais. Enfim, ó, o Isaac Asimov, né, que escreveu. Então dessa parte, sim, ajuda demais uma leitura de apoio. Porque na minha interpretação, eu acredito na Bíblia, tá? Eu sou cristão, como eu falei, eu sou luterano. Mas sim, eu não acredito ao pé da letra tudo o que aconteceu. Pra mim, é uma história que foi passada de geração, geração, até chegar em Moisés, né? Porque a gente vê toda aí uma infindável genealogia que vai chegar até ele. Não tem como a gente saber exatamente qual foi a criação. Então é tudo muito mitológico na Bíblia, na minha interpretação, tá, gente? Tu pode discordar de mim, tá? Tudo bem, a gente pode ser amigo, tá? Não tem nada errado em acreditar exatamente no que fala a Bíblia. Mas pra mim, a minha visão é um pouco mais científica sobre isso. Então, por exemplo, vamos começar agora o capítulo 1, a criação. Deus cria o céu e a terra em seis dias, né? Cada dia tem uma ordem específica de criação. Luz, firmamento, terra e vegetação, astros, peixes e aves, animais terrestres. E, finalmente, o homem e a mulher, né? Daí, Deus abençoa a criação e declara que é muito boa. E usa o sétimo dia pra descansar, tá bom? Então esse é o nosso resumo do capítulo 1. E aqui já tem muita coisa interessante pra gente falar, tá bom? Por exemplo, vocês sabiam que o termo Deus, aqui nessa primeira parte, no primeiro registro que a gente tem bíblico, é chamado de Elohim. Elohim não quer dizer Deus, quer dizer um conjunto de deuses. Traduzindo do hebraico, né? Um conjunto de deuses. Então, pode ver que muitas vezes ali ele cria o homem a nossa imagem e semelhança, né? Deus fala a nossa imagem e semelhança. Muita gente fala a respeito da trindade. Eu tenho uma versão diferente sobre isso, tá? Pra mim, Deus é um só, tá? Esse Deus é o cara. Pra mim, Deus é Deus. Mas nada impede dele se multiplicar e aparecer em suas diversas formas, entendeu? Então, pra mim, os deuses, todos aqueles deuses gregos ou todos os deuses egípcios e tudo mais, todo esse conjunto de deuses é Deus também. Porque eles são venerados, eles são adorados e eles são poderosos, entendeu? Eles têm essa força. Então, nada impede de Deus se multiplicar em suas diferentes formas. O capítulo 2 são os detalhes da criação. Deus planta um jardim chamado Éden para o homem, onde coloca a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva são criados e vivem no Éden, sendo proibidos de comer o fruto da árvore do conhecimento. Então, vamos lá. Adão, em hebraico, quer dizer ser humano. E Eva quer dizer vida. Olha a mitologia por trás disso. Deus não cria um homem e uma mulher. Deus cria o ser humano. Deus cria a nossa raça de humanos, né? E mais pra frente, a gente vai ver que existem outras raças ali coexistindo com os seres humanos. Mas a gente vai chegar lá. Mas, então, minha interpretação é essa. Não era um homem e uma mulher. Depois a gente vai ver lá na parte de Cain e Abel, que quando o Cain é expulso ali e a gente vê a história dele, já tem uma mulher ali. Então, sabe? Faz parte dessa criação também. É todo o povo, no caso, né? Toda a raça humana. Então, essa é a minha interpretação. Interpretação. Tu pode deixar a tua interpretação aí nos comentários, tá? Vamos comentar tudo numa boa, sem ofensas, pelo amor de Deus. Então, essa é a minha interpretação, sabe? Dessa parte. E capítulo 3, então, é a queda. A serpente engana Eva, levando-a a comer do fruto proibido, e ela dá a Adão, que também come. A desobediência resulta na queda da humanidade e na expulsão do Éden. Deus pronuncia maldições sobre a serpente, a mulher e o homem. Então, as maldições são as seguintes, né? Isso a gente pode ver no versículo 14. Então, o Senhor Deus disse à cobra, por causa do que você fez, será castigada. Entre todos os animais, só você receberá essa maldição. De hoje em diante, você vai andar se arrastando pelo chão, vai comer o pó da terra. Então, antes, a gente pode dizer que a cobra, ela tinha patas, digamos assim, né? É interessante a gente pensar também nessa parte evolutiva, né? Da cobra. Enfim, mas pode ser uma alusão até ao próprio Satanás. Você vai se arrastando pelo chão, vai comer o pó da terra. Pode ser também, né? E essa parte, eu não tenho uma opinião muito formada. Também fala, eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra. E sim, também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela. Essa parte, eu não entendi muito bem para falar a verdade. Quem tiver uma interpretação boa aí sobre isso, por favor, comente. Daí, para a mulher, Deus disse, Vou aumentar seu sofrimento na gravidez e com muita dor você dará a luz a filhos. Apesar disso, você terá desejo de estar com seu marido e ele a dominará. Essa é maldição para a mulher, né? E para o homem, Deus falou o seguinte, Você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar duramente a vida inteira a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Então, a gente já vê costumes sendo criados aqui. Uma mulher obedecer o homem, o homem labutar muito pelo trabalho e tal. Então, para mim, como eu falei antes, tudo isso é uma parábola mesmo sobre a humanidade. Não quer dizer que foi exatamente isso que aconteceu, né? Até porque, por exemplo, se foi Moisés que escreveu, como é que ele iria voltar tanto tempo para saber exatamente o que aconteceu, sabe? Então, é de se questionar também isso. E mais sobre essa parte, também vocês podem ler o livro Paraíso Perdido. O John Milton tem uma visão bem legal sobre toda essa parte. Basicamente, até essa parte, o capítulo 3, ele faz todo o plano de Satanás, né? Indo até lá, o anjo descendo. O anjo, acho que o Gabriel, né? Que é o mensageiro. Ele desce e fala com Adão e com Eva, fala certinho. E a árvore, ele fala a árvore da ciência. Então, a gente pode até fazer esse paralelo. Também a árvore do conhecimento seria, para mim, a árvore da ciência. Porque a ciência tem muito disso de questionar a Deus, né? De não acreditar em Deus. E eu acho que essa é a ruína, sabe? Esse foi o fruto. Duvidar de Deus. Foi isso que fez, por exemplo, Adão e Eva serem expulsos do Éden. Essa é a minha interpretação, tá? Muita gente acha que o fruto proibido é uma questão mais carnal, sexual. Mas eu acho que não. Até porque Deus, antes, fala que criou a mulher para que os humanos, né? Que Adão possa procriar com ela. Então, acho que não seja bem isso. Acho que essa parte de questionar a Deus mesmo. Então, vamos lá. Capítulo 4, Caim e Abel, né? Adão e Eva têm dois filhos, Caim e Abel. Caim mata Abel por inveja, sendo marcado por Deus. Caim expulso da presença de Deus. Então, o Caim e o Abel, né? Eles nascem, eles temem a Deus e respeitam. E eles fazem oferendas, né? Então, Deus aceita a oferência de Abel e não aceita a oferenda de Caim. Então, Caim, por inveja, mata o Abel. Essa marca, né? Deus deixa uma marca nele. E, geralmente, até na Divina Comédia, no Purgatório, a gente vê que é um P na testa, né? De pecado. Não fala na Bíblia. Geralmente, é atribuído a isso. Essa marca, tá? Que ele não pode morrer. Ele é expulso dali, mas ele não pode morrer. Quem matar ele vai sofrer sete vezes mais, né? Algo assim. Mas, enfim, é basicamente essa historinha aí do Caim e Abel. E o que fala aqui é o seguinte, né? Então, Caim saiu da presença do Senhor e foi morar na região de Node, que fica a leste do Éden. E aí, já tem os descendentes de Caim. Aqui, pula direto, ó. Caim e sua mulher tiveram um filho e lhe deram o nome de Enoque. Então, sabe? É do nada. Ah, já tem uma mulher ali. Então, vem a minha interpretação. Deus criou a humanidade, não apenas Adão e Eva. Adão e Eva, a gente pode botar. São os primeiros que se tem registro, né? Digamos assim, dessa genealogia que vai chegar até o Noé, por exemplo, né? Deu a luz a Enoque, por exemplo. O Caim e a mulher dele, que não tem nome, né? Mas, enfim. Aí, a gente vê no capítulo 5 toda a genealogia de Adão a Noé. Então, ó. Lista genealógica desde Adão até Noé. Destacando a longevidade dos patriarcas. Todos eles tinham, tipo, muitos anos. Sei lá, mais de 500 anos de vida, sabe? E aí, a gente vai chegar numa parte também que tem uma interpretação minha. Pra mim, não eram pessoas, eram povos, tá? Todos eles, até após Noé, todos, e a gente vai se aprofundar mais nisso, são nomes de povos, tá? Não de pessoas mesmo. Então, por exemplo. Aqui eu anotei Enoque, né? Que ele é o mais notável ali. Que Enoque é notável por andar com Deus, entre aspas, eu botei. E ser levado diretamente para o céu. Ele não morre, ele simplesmente desaparece. Pois Deus o levou. Mas ele teve filho, né? Ele foi pai de Matusalém, que é o que se tem registro que mais viveu o tempo na Bíblia, né? Em 969 anos. E Matusalém, por sua vez, foi pai de Lameque. Que, por sua vez, foi pai de Noé. Então, aí que a gente chega em Noé. O primeiro escolhido, né? O grande escolhido de Deus aqui nessa história. E aí, a gente vai para o capítulo 6. A perversão humana e o dilúvio. Então, cara, aqui é interessantíssima essa parte. A maldade e a corrupção se espalham na Terra. Os filhos de Deus, entre aspas, coabitam com as filhas dos homens, gerando os gigantes, né? Em outras traduções, os néflins. Então, essa foi a minha interpretação. Porque já chega aqui e fala direto. Ah, na Terra havia gigantes. Teto, pega aqui capítulo 6. Vou ler para vocês. Essa parte é interessantíssima, gente. Ó, já no versículo 4, né? Havia gigantes na Terra naquele tempo e também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens e estas lhes deram filhos. Esses gigantes foram o herói dos nossos tempos antigos. Homens famosos, fala aqui. Cara, a gente já chega lá, mas eu vou falar dos filhos de Deus. Quem seriam os filhos de Deus? E a gente vê isso em Jó, do capítulo 1, versículo 6. Deixa eu pegar aqui. Olha só o que fala aqui. Em Jó 1, né? Capítulo 1, versículo 6. Em um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, ali entre os filhos de Deus estava Satanás. Por isso que Deus não gostou disso, né? De toda essa... Os filhos de Deus coabitam com as filhas dos homens. Porque quando Satanás é expulso dos céus, vem uma legião com ele também. Então, esses anjos caídos que vieram com Satanás, eles começaram a coabitar e copular com as mulheres humanas. Gerando esses gigantes. Essa foi minha interpretação. Então, Deus decide enviar um dilúvio para destruir toda a carne. Escolhendo Noé para construir uma arca. Então, Noé era a única pessoa que prestava ali. Deus ia destruir toda... Tudo. Toda a terra. Toda a vida na terra, né? Incluindo animais. Enfim. Também é legal a gente ver que tem as medidas exatas, né? No versículo 15. Aqui na... Da arca. Do Noé. Então, no versículo 15 a gente tem as medidas exatas aí. Da arca de Noé. Diz aqui na Bíblia. As medidas serão as seguintes. 133 metros de comprimento por 22 de largura por 3 de altura. Faça uma cobertura para a barca e deixe um espaço do meio metro entre os lados e a cobertura. Construa três andares na barca e ponha uma porta num dos lados. Daí ele fala, né? Vamos andar no dilúvio e tal. Cara, essa parte é muito interessante, mas a gente vai ver lá pra frente. Mas o dilúvio existiu mesmo na humanidade. Isso tem registro não só aqui na Bíblia, né? Em vários outros povos falando desse grande dilúvio. Inclusive, existe toda aquela lenda de Atlântida. E aí a gente vê que os Atlântides, eles eram gigantes, né? Então, até a teosofia fala dos Atlântides, que era a raça que vivia no mundo antes dos humanos. E que eles perderam totalmente a fé em Deus, né? E por isso foi mandado o dilúvio. Então, cara, sabe? Tem uma ligação com isso. Tem uma ligação, sabe? E, se eu não me engano, falam... Muita gente fala do livro de Enoch, que é um dos apócrifos da Bíblia, né? E eu vou ler esse livro. Dizem que explica mais essa parte dos néflins, dos gigantes e tudo mais, né? Então, eu tô louco pra ler os apócrifos também, tá, gente? E a gente vai ver a importância também das medidas da arca mais pra frente. Então, vamos lá. Capítulo 7, o dilúvio. Noé e sua família entram na arca juntamente com os animais. O dilúvio cobre a terra por 40 dias e 40 noites, né? A arca flutua sobre as águas, preservando a vida. Aí, capítulo 8, fim do dilúvio. As águas começam a diminuir após 150 dias. A arca repousa nas montanhas de Ararat. Isso é importante. Isso fala na Bíblia, tá? Noé envia pombos para verificar a seca. Guardem essa informação de Ararat que eu já chego lá, tá, gente? Capítulo 9, aliança de Deus com Noé. Noé e sua família saem da arca e Deus faz uma aliança com eles. Deus promete nunca mais destruir a terra com dilúvio, estabelecendo o arco-íris como sinal dessa aliança. Deus abençoa Noé e sua família, dando-lhes domínio sobre os animais. E uma coisa muito importante que acontece é que o Noé, ele amaldiçoa Canaã. Não sei se vocês prestaram atenção nisso, porque é um dos filhos. E aí eu vou ler pra vocês toda essa historinha, porque é bem interessante, tá? E que reflete até nos dias de hoje. É impressionante. Então, assim, a história é o seguinte. Noé tava bêbado, dormindo, pelado. E o Can viu... Viu, né? O pai dele pelado. E avisou os irmãos, né? O Sem e o Jafé, se não me engano. E aí eles, sem olhar pro Noé, tapam ele. E aí o Noé acorda outro dia e fica sabendo que o Can viu ele pelado, né? E aí olha o que ele fala, cara. Aí o Noé disse o seguinte. Aí vem versos, né? Maldito seja Canaã. Ele será escravo dos seus irmãos. Um escravo miserável. E Noé disse mais. Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, que é o outro irmão, né? E que Canaã seja seu escravo. Deus faça com que Jafé, o outro irmão, tenha domínio sobre muitas terras. E que os seus descendentes morem nos acampamentos de Sem. E que Canaã seja escravo de Jafé. Então, Canaã, né? Canaã é o filho de Can, que é o que viu, que era o irmão mesmo de Sem e de Jafé. Então ele tá amaldiçoando Canaã. Que é uma terra amaldiçoada até hoje, né, cara? Assim, de... A gente vê muita guerra acontecendo lá, né? Pra quem não sabe, Canaã ali, faixa de gás e tudo mais. É por ali, nessa região. Então, é uma região, assim, que tá sempre em guerra. E desde a Bíblia, tá ligado? Desde os registros aqui. Isso é impressionante, cara. Mas, como eu falei, né, não são pessoas em si. São regiões, até porque região de Canaã é uma região que existe até hoje. E aí, no capítulo 10, a gente tem a genealogia pós-dilúvio. Então, tem a lista genealógica dos descendentes de Noé, os quais se tornam os povos e nações da Terra. Né, então, são as nações mesmo. E aí, vamos voltar aqui, antes de eu falar das nações em si, do Monte Ararat, que é importante. Pra mim, né, não aconteceu exatamente isso. O dilúvio aconteceu, tá? Eu tenho certeza que aconteceu esse dilúvio aí, que desmobou a parte da humanidade e de outras raças que coabitavam aqui. Isso eu tenho certeza. Mas, no Monte Ararat, inclusive, tem muitas lendas a respeito disso. Existe, tipo, um negócio assim, meu... Vou deixar uma foto pra vocês verem. Tipo, uns aclives, assim, da montanha que formam uma arca. Um formato de uma arca, nessas medidas muito parecidas com o que passa na Bíblia. Então, pra mim, o que que houve? Houve o dilúvio, algumas pessoas sobreviveram ali na região. E eles criaram essa lenda de Noé e dessa arca, que ficava ali no Monte Ararat. Aquele, sei lá, alguém subiu lá, tirou as medidas, né? Como era feito na época, as medidas. Até a minha Bíblia tá bem atualizada em questão de medidas. Outras falam dos tipos de medidas da época. E, cara, tem essas medidas. Então, pra mim, é uma lenda daquele povo ali, sabe? Que originou, né? Enfim, todos esses povos aí dessa região. E com base nessa parte do Monte Ararat, onde tem o formato de uma arca. Eles criaram essa história da arca de Noé, sabe? Pra mim, é isso, cara. Então, é uma coisa, assim, que muita gente fala que tá fazendo... Que tá havendo escavações ali pra ver se é arca mesmo. Gente falando que é comprovado, mas, assim, não é comprovado, tá? Eu estudei muito isso e não é comprovado. Mas, assim, é curioso, né, gente? É muito legal. E, na minha interpretação, é isso, tá? Então, vamos lá. Continuando o capítulo 10. Então, vou botar aqui, ó. Os israelitas vieram da linhagem de Sem. De fato, a palavra semita vem do nome de Sem, né? Semita. Outros descendentes de Sem são os assírios, os caldeus, os elamitas, os arameus, os moabitas, os amonitas e os edomitas. A linhagem de Jafé gerou os persas, os romanos, os citas e os macedônios. E a linhagem de Kahn originou os cananeus, os babilônios, os fenícios, os cuxitas e os egípcios. Cada uma das raças e grupos étnicos que existem hoje por traçar sua origem a um desses três irmãos, né? Então, seriam aí regiões, né? Pra mim é isso, regiões. E não pessoas em si. E aí, corta a nossa história e vem a história da Torre de Babel. Então, a gente já tem as principais regiões de linhagens que se estenderam ao longo do mundo aí. Com a Arca de Noé, principalmente com esses três irmãos. E aí já vem a Torre de Babel, que é a humanidade, após o dilúvio, se reúne pra construir uma torre até o céu, né? E aí Deus confunde suas línguas, causando a dispersão dos povos pela terra. O nome Babel é associado à confusão linguística até, né? Então, essa parte aí se liga com essa outra parte aí dos irmãos, os povos se dispersando. E pra mim é mais uma lenda pra falar sobre as línguas diferentes, né? A Torre de Babel. Não que de fato aconteceu que os homens, em sua grande ganância, queriam subir aos céus, né? E tal. Acontece até hoje, né? Arranha-céu aí e tal. O pessoal querendo construir cada vez mais alto. Mas, enfim, é uma lenda pra falar sobre as línguas diferentes, né? Fala que antes todos os povos falavam a mesma língua. E após isso, Deus fez com que eles falassem línguas diferentes. Pra que isso não possa mais acontecer, né? Pra que isso não venha mais a acontecer. Mas, vamos lá. Então, a gente vê os descendentes de Sem, né? Então, tem Tera. E Tera é pai de Abraão. E Ló é neto de Tera. E sobrinho de Abraão também. Isso é importante, né? Porque agora a gente vai ver a história de Abraão. Ou melhor, Abrão. Aqui chamado de Abrão, né? Essa primeira parte. Então, capítulo 12, chamado de Abrão. Deus chama Abrão, posteriormente chamado de Abraão, para deixar sua terra natal ir para uma terra que Deus mostrará. Deus promete abençoar Abrão. E torná-lo uma grande nação, né? Então, eu acredito que aqui são histórias individuais mesmo. Que podem ter acontecido, tá? Eu acredito que aconteceram mesmo. Claro, com um viés também mais... Com viés mais de parábolas mesmo, né? Mas, vamos lá. Capítulo 13, Abrão e Ló se separam. Então, devido a um desentendimento entre os pastores do Abrão e Ló, eles decidem se separar, né? Para não ter ali perigo de ter briga na família, eles se separam, né? O Abraão e o Ló. E Deus renova a promessa de dar toda a terra a Abraão. Capítulo 14, Abraão resgata Ló. Ló é capturado durante uma guerra entre reis e Abraão o resgata e é abençoado por Melquisedeque, o sacerdote rei. Capítulo 15, Deus faz uma aliança com Abraão. Aí, vale falar aqui também que o Ló, ele vai para Sodoma, tá? Para Sodoma e Gomorra, se não me engano, né? Esse é o lugar que ele vai e vai ser mais importante lá para frente e a gente vai discutir mais sobre isso também. Mas antes de eu continuar, deixa eu falar para vocês aqui, deixa eu recomendar as estantes Devolukit. Isso aqui é uma mesa minha, tá? Eu estou com o meu computador aqui na frente, é por isso que eu estou lendo aqui. E minhas estantes ficam aqui do lado, tá? Usem o cupom G1005, é o primeiro link na descrição aí para vocês comprarem as estantes Devolukit. Vale muito a pena, são as melhores estantes do mundo, muito fácil de montar. E é isso, tá? Comprem as estantes Devolukit e usem nosso cupom de desconto. Então, vamos voltar. Capítulo 15, Deus faz uma aliança com Abraão, né? Deus reafirma sua promessa a Abraão de uma descendência numerosa. E uma aliança é feita, simbolizada por um ritual com animais divididos. E aí, capítulo 16, temos Agar e Ismael. Então, a Sara, que é esposa do Abraão, ela é estéreo, né? Então, é capaz de conceber da sua serva Agar, uma egípcia, a Abraão para ele ter filhos com ela, né? Com a serva dela. Então, para eles, na época, para Abraão ter filhos com a serva de Sara, era que o Alente ia ter filhos com Sara, né? Mas, enfim, Agar, que é essa serva, dá à luz a Ismael, iniciando complexidades familiares, que a gente vai ver lá na frente. E aí, capítulo 17, a circuncisão é instituída. Deus renova a aliança com Abraão, institui a circuncisão como sinal da aliança. Deus muda os nomes de Abraão e Sarai, né? Para Abraão e Sara. Então, essa parte da circuncisão é mais uma parte para explicar o ritual que é feito, né? Mais para os judeus, assim, da circuncisão. Eu não tenho uma interpretação sobre isso, que quer falar e tal, né? Mas, enfim. Vamos para o capítulo 18, o anúncio do nascimento de Isaac. Então, três visitantes aparecem a Abraão, anunciando o nascimento de Isaac, né? Um filho dele com a Sara. Só que, tipo, os dois já eram muito velhos. Abraão tinha mais de 100 anos, a Sara tinha uns 80 e poucos, a Sara até dá risada e até fala, ah, está dando risada do senhor, do que o senhor está falando, né? O senhor nosso Deus está falando. Mas tu vai ver, tu vai ver que esse anúncio vai se realizar. Então, e vem falar também que Sodoma está passando os limites, assim, que Deus vai dizimar com essa cidade que não tem o que fazer. E Abraão intercede, né? Pede socorro porque lá mora o Ló, que é o sobrinho dele, né? E aí até tem um diálogo bem engraçado do Abraão, assim, com Deus, que fala o seguinte, tipo, ah, tá, mas se tiver 50 pessoas boas em Sodoma, aí Deus fala assim, ah, se tiver 50 pessoas boas em Sodoma, eu poupo a cidade. Ele fala, e 45? Deus fala, sim, sim, pode ser, daí. E 30? E 25? E 20? Meio chaves, assim, sabe? É bem engraçado. Mas, enfim, a única pessoa boa que existe ali é o Ló, tá ligado? E a gente vai ver o porquê no capítulo 19, que é a destruição de Sodoma e Gomorra. Então, vamos lá, gente. Essa parte vai ser bem, bem importante para a interpretação, tá? Eu tenho uma interpretação bem diferente dessa parte, que eu vou querer passar para vocês aí, ver se vocês concordam comigo. Então, vamos lá, destruição de Sodoma e Gomorra. Dois anjos visitam Ló em Sodoma, tá bom? Aí, no que vem esses anjos, essas criaturas puríssimas visitando Ló, né, não sabem que são anjos, porque eles têm aparência de humanos, mas são criaturas tão puras, com uma inocência, enfim, com uma coisa divina mesmo ali. Duas criaturas divinas entraram na casa de Ló. E aí Ló foi preparar o melhor cordeiro e tudo mais. Mas, né, não sabendo que eram anjos também, mas visitantes muito especiais, já mandou os servos ali limpar os pés dos anjos. E nisso começou a brotar um monte de gente, todos os homens lá de Sodoma, e pedindo para o Ló para levar aqueles anjos para fora e para eles, né, fazerem sexo com os anjos. Então, a gente vê que é uma cidade que está totalmente depravada pela luxúria, né, a Sodoma e Gomorra. Então, até Ló fala, não, por favor, meus convidados, não. Eu tenho... Daí ele oferece as filhas dele para o povão ali. E aí fala, eu tenho duas filhas virgens, por favor, pegue-as, mas não pegue meus convidados. Eu não vou permitir que vocês façam isso com os meus convidados. E eles falam, não, nós queremos os convidados. Então, muita gente fala sobre homossexualidade, mas não é o caso, tá? Olha, vê essa interpretação comigo. Então, muita gente usa, principalmente essa passagem de Sodoma e Gomorra, a gente vai ver mais passagens sobre Sodoma e Gomorra em outros... em outros livros, né, da Bíblia. Mas, enfim, não é pelos anjos serem homens, tá? Olha só, olha só isso. Ele oferece virgens, duas virgens, né, que é a coisa mais pura que existe entre o mundo, né, enfim, duas crianças, né, cara, ali para os caras, que é a coisa mais pura que existe. E os caras não aceitam que eles querem o além do puro, além do humano. Eles querem o divino. Eles querem... Eles querem copular com o divino. Entendeu? E vocês lembram o que aconteceu quando isso ocorreu lá com... com os gigantes e tudo mais, né? Deu o dilúvio. Então, naquela região, eles queriam mais, sabe? Mais do que o humano. Eles queriam o divino. Eles queriam blasfemar o divino. Eles queriam execrar o divino, né? Então, por isso que eles não tinham salvação. A única das pessoas que tinham ali era Ló e sua família, né? Que tinham salvação. Então, esses anjos vêm e falam, né? Que Deus vai dizimar com a cidade, com a chuva de fogos e tudo mais. E que é para eles saírem. Mas que é para eles não olharem para trás. Porque senão eles vão morrer. Então, tem esse aviso. Não olhem para trás, senão vocês vão morrer. Então, o Ló e suas filhas escapam, né? Mas a esposa de Ló se transforma em estátua de sal porque ela olha para trás. Então, é uma chuva de fogo, né? Que é descrita. Então, a gente pode interpretar de várias maneiras. Uma chuva de meteoritos, talvez aconteceu ali naquela região. Um terremoto junto com um vulcão entrando em erupção. Pode ser também, né, cara? Então, alguma coisa ali aconteceu nessa região e perdeu essa cidade de Sodoma e Gomorra. Então, ela ter virado sal, ela foi queimada, né? Ela parou para ver. E quando não deu tempo ali de escapar, por isso falou, não olha para trás, né? Então, como se fosse um arrependimento, né? Pô, estou deixando essa cidade. E aí, acabou morrendo. Então, vamos lá. Essa parte é bem tensa, tá? Ló e as filhas encontram refúgio. Daí, as filhas de Ló, elas fazem um plano lá incestuoso porque elas acreditavam ser o fim do mundo e aí elas fazem esse plano para terem filhos do próprio pai, né? Eles embebedam Ló e têm filhos com o próprio pai. Então, essa parte é interessante também porque as filhas de Ló dão a luz a Moab e Ben-Ami, que se tornam os ancestrais dos Moabitas e dos Amonitas. Então, olha só que interessante. Por séculos, esses dois povos agiram com crueldade e violência perante os israelitas, né? Que é o povo de Abraão. Então, mesmo sendo Ló sobrinho de Abraão, né? Patriarca de Israel, o povo Amonita considerava o povo israelense como um inimigo que havia lhe roubado as terras. Por isso, entrava em guerras e conflitos. Então, hoje seriam os palestinos? Esses descendentes dos Moabitas e dos Amonitas? Então, eu creio que sim, né? Está em conflito até hoje, cara. Quantos anos? Quantos anos em conflito? Desde essa época, né? Que a gente tem uma parábola no ponto de vista dos israelitas, né? Que a Bíblia é escrita sobre esse ponto de vista desse povo. A gente tem esse povo sendo criado através de um incesto, né? Mas, lembrando que na época não era algo mal visto assim como é hoje, né? Mas, enfim, é tenso, né? Então, vamos para o capítulo 20, Abraão e Abimelec. Abraão engana Abimelec, né? Que é o rei de Gerar, dizendo que Sara é sua irmã. E aí, Deus intervém impedindo Abimelec de pecar e restaurando a saúde de Sara, né? E aí, capítulo 21, nascimento de Isaac. Deus cumpre sua promessa a Abraão e Sara concedendo-lhes um filho, Isaac. Então, lembrando, eles eram muito velhos quando o Isaac nasceu, né? A Sara, acho que já tinham cem anos também, oitenta e poucos, enfim. E aí, o Isaac nasceu e aí a Sara ordena que Agar e o Ismael, né? Que Agar, a serva dela, e Ismael, o filho da serva, sejam expulsos. Aí, Deus salva. Os dois, tá? Eles são expulsos. Aí, Deus salva. Daí, segundo a tradição islâmica, Ismael, o antepassado dos árabes, e encontra-se sepultado no santuário de Meca, tá? Então, achei importante eu botar essa informação. Então, o Ismael seria o descendente dos árabes, tá? E quanto ali, enfim, né? O Abraão mesmo e o Isaac dos israelitas. E aí, a gente tem aquela parte muito famosa do capítulo 22, que é o sacrifício de Isaac. Então, Deus testa Abraão, pedindo-lhe para sacrificar Isaac como oferta, né? E aí, o Abraão cego, né? Pela sua fé e agindo certo, né? De acordo com a Bíblia, ele vai dar o filho dele, o único filho que ele teve dele mesmo com a mulher que ele ama como sacrifício. E no último momento, o Deus providencia um cordeiro em vez de Isaac e mostrando a fé extrema de Abraão. Então, seria o teste final ali desse povo. Aí, tá bom. Deus, né? Essa é a minha interpretação. Deus pensa, tá bom, vou abençoar vocês aí, vai ser o povo e você é o Deus de vocês. Então, capítulo 23, a morte de Sara. Então, Sara morre no Hebron e Abraão a sepulta na caverna de Maquipela, que ele adquire de Efron, o Itita, né? Então, capítulo 24, o casamento de Isaac e Rebeca. E aí, a gente tem o Abraão enviando o servo mais antigo dele para encontrar uma esposa para o filho dele, o Isaac, né? E o servo encontra Rebeca junto ao poço e a leva para ser esposa do Isaac. E aí, a gente chega ao capítulo 25, que é Jacó e Esaú, né? Então, Abraão viveu 175 anos e foi sepultado junto de Sara. E Rebeca, incapaz de ter filhos, ora a Deus e concebe gêmeos, Jacó e Esaú. E uma coisa interessante também de falar nessa parte é que a Rebeca, né? Grávida, ela vê que os filhos são gêmeos, né? Na barriga dela, vivem brigando. E aí, ela pergunta, né? Para Deus, por que está me acontecendo uma coisa dessas? E aí, o senhor responde, no seu ventre há duas nações. Você dará a luz a dois povos inimigos. Um será mais forte do que o outro e o mais velho será dominado pelo mais moço. Então, aqui ele já faz uma previsão do que acontece na história do Esaú e do Jacó mesmo, né? Então, a gente pode falar sobre a descrição deles mesmo, né? Os meninos cresceram. Esaú gostava de viver no campo e se tornou um bom caçador. Jacó, pelo contrário, era um homem sossegado que gostava de ficar em casa. Então, assim, o Esaú era o mais velho, era mais forte e o Jacó, digamos que era mais inteligente, ele era o mais novo. E o Esaú era o preferido do Isaac e o Jacó era o preferido da Rebeca, tá bom? Então, continuando esse capítulo, também o Esaú vende o seu direito de primogenitura, né? pro Jacó por causa de um prato de lentilha. Ele chega de uma caça morrendo de fome, o Jacó tá ali fazendo a comida e tal. Ele, ah, por favor, me dá um prato de comida, eu tô morrendo de fome, não sei o quê. Aí o Jacó, que não era bobo nem nada, falou assim, só se tu me conceder o direito de eu, seu filho mais velho, né? De eu, seu primogênito. Fala, ah, tá bom, me dá isso aqui e come, né? Então, é isso. Daí vira o mais velho, né? O Jacó. Então, capítulo 26, Jacó em Gerar. O Jacó vai para Gerar, onde Deus renova a aliança feita com Abraão. E o Jacó enfrenta conflito com os filisteus, mas Deus o abençoa, né? E o capítulo 27, o Jacó engana o pai dele, o Isaac, né? O Isaac tava cego e pede pra Isaú caçar e preparar uma refeição antes de abençoar. Então, ele vai dar a bênção dele pro Isaú, né? Vai ser o filho abençoado ali por Deus. E a Rebeca e o Jacó enganam o Isaac recebendo a bênção destinada a Isaú, né? Então, a Rebeca põe um monte de pelo, de ovelha no Jacó, né? Porque o Isaú era todo peludão e tal, mas forte, sim, peludão. O Jacó não tinha pelo nenhum, então ela põe um monte de pelo nele ali pra enganar o pai que tava cego e preparou a melhor carne que tinha ali pra dar de refeição pro Isaac, né? Então, o Isaac acaba se confundindo e abençoa o Jacó. Então, quem é abençoado de verdade é o Jacó e ganhou um tempo antes o direito de ser irmão mais velho. Então, tudo aquilo que Deus previu lá quando a Rebeca tava grávida de fato aconteceu, né? Então, o Jacó em Betel, né? Capítulo 28. Jacó parte para Padã Arã pra escapar da ira de Isaú, né? Isaú fica... Isaú fica pistola com ele, né? Então, ele escapa pra Padã Arã. E no caminho ele tem um sonho em Betel onde Deus reafirma a aliança com o Jacó, né? Então, gente, eu sei que eu tô me estendendo muito aqui mas tem muita coisa pra comentar então essa parte eu vou falar mais rápido, tá? Essa história é bem legal, né? Que o Jacó que é o capítulo 29 Jacó casa com Leia e Raquel. Então, Jacó encontra Raquel aqui em Ama e concorda em trabalhar sete anos para Labão seu tio em troca de casar-se com ela. E o Labão engana Jacó dando-lhe Leia ao invés de Raquel então Jacó concorda em trabalhar mais sete anos para se casar com a Raquel então Jacó casa com as duas, né? E aí, o capítulo 30 é destinado aos nascimentos dos filhos de Jacó Raquel é inicialmente estéreo então ela dá a sua serva bilá a Jacó para ter filhos aquele mesmo esquema que aconteceu antes com o Abraão, né? Então, outras disputas de fertilidade ocorrem entre Raquel e sua irmã Leia resultando na geração de filhos para Jacó e aí, capítulo 31 Jacó foge de Labão Jacó percebe a hostilidade de Labão e decide retornar à sua terra natal e a Raquel rouba os ídolos de seu pai Labão antes de partir, né? Rouba as riquezas e aí, capítulo 32 esse aqui é muito legal Jacó luta com Deus e Jacó envia presentes adiante de sua comitiva na esperança de aplacar a ira de Esaú, né? Ele tá voltando pra terra lá onde tá o Esaú então ele manda vários presentes e tal várias riquezas vai indo e aí Jacó luta com o homem então muitas interpretações inclusive a minha, né? eu botei aqui e sugerem ser Deus recebendo uma bênção e sendo renomeado como Israel então, tipo, essa parte ele luta contra um homem e tal daí eu acho que ele pergunta, né? quem que você é? e daí o homem olha assim ah, você sabe e aí ele sabe que é Deus, né? então ele recebe o nome de Israel então Israel é o Jacó essa informação é bem importante aí, capítulo 33 reconciliação com Esaú Jacó encontra-se com Esaú esperando reconciliação e Esaú o recebe calorosamente e os irmãos se reconciliam capítulo 34 Dina e os Siquemistas Dina, filha de Jacó é desonrada por Siquem um príncipe local, né? ela era virgem e o cara estupra ela e aí os irmãos de Dina o Simeão e o Levi vingam se matando os homens de Siquem capítulo 35 Deus renova a aliança Deus instrui Jacó a subir a Betel e construir um altar Deus renova a aliança com Jacó confirmando seu novo nome Israel e aí no capítulo 36 a gente vai ver a genealogia do Esaú o irmão gêmeo do Jacó então a gente tem a lista genealógica dos descendentes de Esaú que se tornam os Edomitas então os Edomitas eram os parentes dos Israelitas apesar de ser parentesco porém existia um ódio mútuo entre os Edomitas e os Israelitas então a gente tem ali Israel Jacó toda essa essa história do Jacó muito legal muita guerrida e aí e do Esaú também que seria essa parte do outro lado do rio dos Edomitas que representaria os Edomitas então assim pra mim aconteceu isso mas não deixa de ser uma fábula também sobre o local Israel então pode ser que tenha acontecido pode ser que não tenha acontecido toda essa essa parte aí do Esaú e Jacó pode ser uma uma lenda como Romulo e Remulo é pra Roma né então fica a interpretação de cada um pra mim pode ter acontecido sim eu acredito que sim mas não exatamente dessa forma né mas vamos lá José vendido como escravo capítulo 37 né José é filho de Jacó e Raquel e é o favorito do seu pai o que causa ciúmes entre os irmãos né e vale a pena falar uma coisa importante o José ele tem o dom da clara evidência né ele é vidente e ele consegue interpretar sonhos então ele tem um sonho onde os irmãos dele se curvam pra ele e o Jacó dá pra ele uma capa super bonita assim uma roupa de linho mais fina que tem né e os irmãos ficam com inveja daí o José ele tem esse sonho e fala pros irmãos pô sonhei que vocês estavam se curvando perante a mim os irmãos ficam putz levam ele lá pra um poço e tal e vendem ele como escravo pro pessoal do Egito sabe pra haver a oportunidade já vendem ele como escravo então capítulo 38 a gente tem o Judá e Tamar então dá uma quebra aí na na parte do José então eu anotei tudo aqui que eu lembro desse capítulo então aborda a história de Judá né um dos filhos de Jacó no capítulo Judá se afasta temporariamente de sua família e se casa com uma mulher chamada sua eles tem três filhos Er Onã e Selá Judá arrancha o casamento de Er com uma mulher chamada Tamar no entanto Er é mau aos olhos do Senhor e Deus o tira a vida né daí conforme a tradição da época Onã o segundo filho deveria casar-se com a viúva Tamar mas ele também age de maneira desobediente e Deus o castiga com a morte então toda vez que ele ia né toda vez que ele ia transar com a Tamar ele na hora de ejacular ele ejaculava no chão pra não ter pra não ter filho né com ela e aí a Tamar então fica viúva de Er e Onã mas Judá reluta em dar seu terceiro filho Selá a ela em casamento e aí vendo que não seria dada em casamento a Selá ela se disfarça e seduz Judá que acredita estar envolvendo-se com uma prostituta dessa união Tamar engravida e ao ser confrontada por Judá sobre sua gravidez ela revela que ele é o pai né ela faz toda uma tramóia lá pra mostrar ali que o Judá quem era o pai né e aí Judá reconhece o erro e admite que Tamar foi mais justa do que ele pois não lhe deu Selá em casamento Tamar dá a luz a gêmeos Pérez e Zerá que tem importância genealógica na linhagem de Judá que a gente vai ver mais pra frente né Davi Jesus enfim vem dessa linhagem aí e aí continuando a história de José capítulo 39 José em casa de Potifar José é vendido como escravo oficial egípcio Potifar e Deus abençoa José e ele encontra favor na casa de Potifar mas enfrenta tentações e calúnias né a esposa do Potifar fala que ele tentou estuprar ela né pega aquela túnica super bonita dele e fala ó ele tentou estuprar não sei o que tá prendam ele e acabam prendendo né então capítulo 40 José na prisão José é acusado falsamente de assédio por uma das mulheres de Potifar e é jogado na prisão e na prisão José interpreta o sonho de dois prisioneiros o copeiro e o padeiro do faraó e aí o José fala que os dois vão sair da prisão e vão voltar lá pro faraó né o rei fala ali o rei do Egito só que assim ele previu que os dois iriam sair da prisão o copeiro ia voltar pra trabalhar com o faraó e o padeiro ele previu que seria executado né e de fato isso aconteceu e aí quando foram sair ele falou assim pro copeiro o José né ah só se lembra de falar de mim pro faraó só que o copeiro acaba esquecendo mas enfim aí o faraó tem um sonho muito enigmático né e tal e o sonho do faraó é o seguinte ele sonha que tenha vacas gordas e vacas magras também que as e são sete né se não me engano e aí as vacas magras engolem as vacas gordas e aí ele chama o sacerdote e tal pra interpretar o sonho e o e os sacerdotes não dão uma interpretação boa pro faraó então o copeiro se lembra pô teve um cara que interpretou o meu sonho do chefe dos padeiros lá na prisão e as duas coisas se concretizaram voltei a trabalhar pro senhor enquanto o chefe dos padeiros foi executado e tal ele previu isso através de sonhos que a gente teve e aí o faraó fala ah então traga esse homem o José né chamado pra interpretar os sonhos do faraó e prevê sete anos de fartura seguidos por sete anos de fome então era isso que significava esse sonho do faraó então o faraó nomeia José como governador do Egito pra administrar durante uma crise e aí capítulo 42 os irmãos de José descem ao Egito então prevendo isso né o José como governador ele mantém vários lugares ali pra guardar a comida né pra quando vira esses sete anos ter ali uma comida farta pra alimentar o povo do Egito e aí acontece realmente isso dá ali sete anos lindos e tal de muita colheita produtividade e tal eles acabam racionando toneladas de comida e a fome atinge Canaã e os irmãos de José descem ao Egito pra comprar alimentos porque eles ouvem falar que no Egito tá abundante de alimentos né e José agora um auto oficial os reconhece mas eles não reconhecem o José tá então capítulo 43 a segunda viagem ao Egito o Jacó envia seus filhos novamente ao Egito pra comprar alimentos e aí o José pede pra que eles tragam o irmão mais jovem o Benjamim né e aí no capítulo 44 José testa seus irmãos então José testa seus irmãos acusando o Benjamim de roubo ele traz os irmãos dele trata eles muito bem e tal mas ele põe uma coisa dele lá dentro do burro de carga do Benjamim quando eles estão voltando e aí isso dá toda uma treta e nisso o Judá intercede e se oferece como escravo em lugar do Benjamim né na hora que eles estão voltando e aí sim no capítulo 45 José se revela os irmãos né era tudo um plano tudo uma trollagem do José com os irmãos dele então José revela sua identidade e seus irmãos expressando perdão e amor por eles então José perdoou aquela sacanagem que os irmãos deles fizeram de vender ele como escravo né e ele pede pra que eles tragam o pai deles Jacó no Egito pra ele ver como é que estavam e aí isso é legal também porque antes de saberem que era o José e tal eles realmente se curvaram diante dele então tipo o sonho que ele teve lá atrás que fez ele ser vendido como escravo realmente se concretizou todos os irmãos né se curvavam pedindo alimentos e tal pra ele então isso realmente aconteceu a história de José é muito legal né cara então ele pede pro Jacó vir né pra ver ele então a gente vai para o capítulo 46 Jacó e sua família descem até o Egito o Jacó vai com a família dele pro Egito onde José os encontra em Gozen aí Deus fala com Jacó em uma visão encorajando-o a não temer a mudança e aí capítulo 47 Jacó em Gozen Jacó e sua família estabelecem-se em Gozen uma região fértil do Egito devido a fome José administra a venda de alimentos e terras em troca de comida e aí capítulo 48 Jacó abençoa os filhos de José Jacó abençoa os filhos de José o Efraim e Manassés dando-lhes uma posição especial entre as tribos e Jacó profetiza sobre a futura herança de suas tribos capítulo 49 bênçãos de Jacó para seus filhos Jacó abençoa cada um de seus filhos antes de sua morte profetizando sobre o futuro de suas tribos também né não só pro José e pros seus filhos agora pra todos os filhos do Jacó Judá recebe uma bênção especial apontando para o futuro Messias como eu falei pra vocês que vai descender dele o próprio Jesus né Davi antes aí Jesus aí sim capítulo 50 pra encerrar a morte de Jacó e de José né o Jacó morre e José chora por seu pai temendo a retaliação após a morte de Jacó os irmãos de José pedem perdão e José os assegura de sua benevolência e aí José vive até uma idade avançada 110 anos e antes de morrer pede que seu corpo seja levado de volta à terra prometida né então é isso cara essa primeira parte aí da Gênesis muitas interpretações tem histórias que são mais sucintas ali que eu tive que né falar mais sobre elas essa de José acredito que todo mundo meio que entendeu né o que teve que interceder e eu intercedi e é isso gente é muita coisa que acontece nesse livro acho que agora o próximo êxodo né vai ser mais história de Moisés mesmo então acho que até vai ser mais fácil pra seguir uma linha de raciocínio né aqui muita coisa vai e volta né por exemplo Adão, Eva Caim, Abel um pouco de Noé Torre de Babel volta pra Noé entendeu então tem umas quebras ali né no meio mas enfim eu tô amando e vocês o que vocês estão achando da Bíblia eu já tô lendo o Êxodo faz um tempo eu terminei Gênesis em sete dias eu tô lendo muito rápido cara eu tô amando a Bíblia um dos melhores livros que eu já li na minha vida né eu já li alguns livros da Bíblia mas hoje lendo muitas outras coisas tendo lido muitos outros livros né sei lá acho que eu já li mais de 700 livros fácil né só na minha estante eu tenho mais de 1500 aqui contando a minha e da minha namorada então assim já li muita coisa nessa vida muita mitologia livros sobre o cristianismo também né própria Divina Comédia eu releio todo ano basicamente estudo muito esse livro então me traz diferentes interpretações de quando eu li quando eu tinha 13 anos que eu fiz o ensino confirmatório da igreja luterana né gente me deu mais essa liberdade pra pensar em outras coisas pô não são pessoas são povos que estão falando aqui entendeu ó mas Elohim significa um conjunto de deuses não o deus em si né um deus único adão significa ser humano eva significa vida né e faz todas essas correlações e tal claro tive muito apoio do guia também da bíblia do azimov né eu li muita coisa que o próprio conceito de luim e tudo mais né veio daqui que eu tô trazendo pra vocês então procurem também ler junto com a bíblia leituras de apoio a minha por exemplo não tem muita nota de rodapé ali sabe tem uma nota outra então eu procuro tem uma coisa que eu não entendo que é muito interpretativa eu pego olho outros versículos procuro por outros versículos que vão falar sobre aquilo e tal pra ter a minha interpretação claro tem a minha leitura do meu guia da bíblia que não é bem tipo uma interpretação do azimov sobre a coisa não ele fala das coisas históricas que aconteceram sabe então é isso gente espero que vocês estejam gostando dessa leitura da bíblia quem quiser me ajudar e quiser encontrar livros raros eu tenho meu clube dos livros raros tô deixando aí na tela pra vocês verem por favor deem uma ajuda lá não tô ganhando nada com essa leitura da bíblia espero que eu esteja ganhando a admiração de vocês que vocês continuem aí comigo nessa caminhada que a gente vai o ano inteiro tá gente falando sobre isso pro final do mês aí eu trago o vídeo de êxodo e vamos usar o espaço dos comentários pra debater vocês concordam comigo vocês discordam vocês devem ter as próprias interpretações de vocês sobre a bíblia então eu quero saber comentem aí gente a interpretação de vocês que eu quero saber tá bom então acredito que seja isso eu deixei escapar um monte de coisa mas cara eu tô mais de uma hora gravando aqui e espero que o vídeo não dê uma hora mas é isso forte abraço e até mais peace e aí e aí